sétima rodada do torneio de candidatos 2024 temos o Alineza Firoluja contra o Gukeschi que é o líder da rodada e eles enfrentaram aqui numa partida que foi espetacular vou mostrar para vocês agora não esqueçam de deixar o like se inscrever no canal ativar as notificações que é muito importante e deixa eu passar daqui muito muito feliz e vamos dar partida agulhada bom eles começaram e quatro cavalo F6 bispo F4 e D5 aqui é uma London acelerada geralmente a London cavalo F3 por exemplo se joga D5 e quiser jogar bispo F4 aqui esse é a London com o bispo aqui aí vira uma London acelerada tá E3 D5 cavalo F3 E6 e cavalo de bem D2 tá bem na moda né jogar com a estrutura em E3 D4 E3 assim jogou Dama B6 torre B1 é um lance bem natural torre B1 jogou torre B1 e eu toma e eu toma bispo D7 C3 e bispo em B5 interessante aqui e bispo B5 é o lance do livro né jogou bispo B5 H4 a C4 cavalo de B4 e B4 aqui foi claro né porque assim o Firo U já entendeu que ficou meio chato de fazer o rock né Então ele jogou a torre H3 dali Vamos embora Bispo é 7 H5 H6 E A4 Pro já é um jogador muito dinâmico, tá? Ele é realmente muito dinâmico Tomou, tomou de rei Rei G1 e tá aqui Tá bom, o reizinho tá em O reizinho tá defendido Tá tranquilo, tá favorável O reizinho tá de boas Depois de rei em G1 Dama C6 Cavalo é 5 Tomou Tomou Jogou cavalo em D7 Torre em G Olha só, torre em G3 agora E tá atacando o ponto de G7 Né? O rei Tem que tomar cuidado Porque tá caindo o peão de H6 Jogou o rei em H8 Tirou, né? Impossível Bispo por H6 E mandou A5 Se manda alguma coisa É muito, muito Precipitado jogar esse É, joga a torre em G8 Tá tranquilo, né? Jogou A5 Provavelmente pra não deixar jogar cavalo Em B6 Eu vou dar uma C7 4 e 3 E Deu um peãozinho Cara, o Firoluja Quando ele Tava esse jogo Ele não tava muito bem Aqui no campeonato Perdeu aquela partida pro Naka De uma forma Complicada Porque foram 6 horas De partida ali Contra o Naka E aí No finalzinho O Naka conseguiu Depois de muito tempo ali De ganhar a partida Mas o Firoluja é um dos jogadores Que se ele conseguir o foco Conseguir assim Pensar o jogo dele Cara, o jogo dele é muito promissor Ele jogou C4 aqui Torre G8 E torre A1 Computador Não gosta Mas Computador geralmente não gosta de nada Computador Que é aqui Peão, toma Dama, toma E trocando as damas Toma Dama, toma Dama, toma Peão, toma E cavalo em D4 Era pra jogar no caso Cavalo em D4 aqui Bom Jogou torre A1 E depois de torre A1 Dama B4 B3 O computador Dá uma leve vantagem Pro Guget Aqui Vamos prestar atenção No tempo deles Porque o tempo deles Vai ser determinante Pra o que vai acontecer Na partida Quem já viu a partida Sabe que foi Espetacular, cara Bom Jogou cavalo em C5 Cavalo D4 Cavalo em E4 Olha só A posição da atleta Daqui é boa a posição Torre A3 Dama T5 Torre C1 Torre de G em D8 Já puxou a torre, né? A torre que tava defendendo o rei Já não precisa mais ficar lá D4 Tomou Tomou Caramba Caramba Garoto Grana O Hugo Cash Aqui Monstruoso, cara O Ferruja Tem 3 minutos Contra 13 minutos Do Hugo Cash Eles tão no lance 27 Lembrando Eles jogam Sem acréscimo Até o lance 40 Eles tem 120 minutos 2 horas pra cada um E no lance 40 Eles ganham mais Meia hora E aí começa A ter 30 segundos De incremento Por lance Ou seja Aqui O Ferruja Tem 3 minutos Pra fazer 13 lances E o Hugo Cash Tem 13 Olhem como é que vai acontecer A partida Tomou em F2 Tomou de rei Torre Toma em D5 Lance Excelente Torre 4 Torre de A em D8 Dobrou em cima da dama, né? A daminha tá aqui Tem que jogar Jogou Bispo E3 Também lance excelente Começou a ficar um pouquinho melhor A branca aqui Bispo C5 Dama B3 Lance Que brilha Lance Reluzente Belíssimo lance, claro Tira a dama, né? Bota a dama na cara aqui Belo lance Jogou Dama toma Toma Bispo toma E torre toma E as pretas aqui tem Quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 peõezinhos Contra 3 peões Ou seja 3 peões Pelo cavalo Só que prestem atenção no tempo Não esqueçam que o tempo Aqui é cruel Eles estão no lance 33 Tem mais 7 lances Pra fazer E só tem aquilo ali de tempo É só Jogou A5 Torre em C2 A4 Cavalo C5 Torre A8 O que que tava querendo aqui? Pro O Gukesh Tava querendo B5 Pro Gukesh Eles não tem tempo pra pensar Eles não tem Eles tem que fazer lance, cara Eles tem que guspir lance Não tem Pensa nisso Olha só Cavalo T7 Olha o tempo do Firouza Eles tem 36 Olha o tempo do Firouza, cara Meu Deus, cara Prestem atenção Vocês querem ver O que vai acontecer Não saiam daí Deixem o like, tá? Se inscreve no canal Ativa as notificações E olhem Como vai ser isso aqui, cara Depois de GH7 Olha lá a varinha Eita, a varinha explodiu A varinha explodiu Porque agora tem Torre F13 Como é que tu defende isso aqui? Tu não consegue defender o peão Não consegue Olha o tempo, cara 23 Segundos E 14 segundos 37 lances E meu Deus do céu, cara Meu Deus A3 E é o A3 É perdedor O que que tinha que jogar aqui? Tinha que mandar Ah, mas era difícil, cara Com segundos Torre B5 Queria torre B5 E aí Tava querendo reger 3 Olha só Aí Torre D8 E mesmo assim Tá melhor um pouco a branca Olha só Mas aqui não jogou Não tinha muito tempo Pra pensar A engine Ela é uma máquina, né? Computador é uma máquina Jogou a 3 E aí Explodiu Depois de torre Toma Tem que fazer lança Jogou Esse E agora O Filho Já tem Olha o tempo, cara 2 segundos Pera aí 8 segundos Tinha aqui contra 12 Jogou Cavalo F8 Mandou O Gukesh E aqui com 2 segundos no relógio, cara 2 segundos no relógio Contra 6 segundos Eles tinham E aqui tá no lance 39 Mais Um lance 2 lances Pra ele ganhar tempo, cara Depois de F8 O Gukesh Não tem muito o que fazer, tá? Não tem muito o que fazer Não interessa o que ele faça Ele mandou esse Só que aí Cavalo G6 E aqui O Gukesh Olhou O Gukesh Pensou E abandonou Porque realmente Não tem o que fazer Mate em um lance Não importa Se ele jogar Rei pra G8 Ou Rei pra H7 Vai vir Torre toma E é mate E é mate E olha só Na hora que fez o cavalo G6 Entrou 30 minutos Pro Firouja, cara Cara Essa partida foi espetacular Procurem aí os vídeos Do final da partida Procurem os vídeos Do final da partida Porque foi espetacular Essa partida, cara Foi muito boa Essa partida Além dela ter sido Boa a partida Foi legal de Acompanhar o final dela Foi muito bom E o Gukesh Pô, o Gukesh Ficou bem triste, cara Foi bem triste Pro Gukesh Deixa eu mostrar pra vocês A precisão da partida Aqui rapidinho Nossa A precisão absurda Do Firouja No 27 7.8 Pro Firouja Contra 85.9 Cara Do Gukesh A precisão No Firouja Foi altíssima Olha só Sempre Razoável, né Aí ficou um pouquinho melhor O garoto dinheiro Aqui Depois daquele lance De torre Em A8 Deixa eu mostrar pra vocês Aqui rapidinho Torre em A8 Foi o lance Que deixou O Firouja Mal, no caso E aí Foi indo Foi indo E o que igualou Aqui Ah, o Bispo E3 O Bispo E3 Do Firouja Iguala Aí jogou mais um E aqui Já começou a ficar melhor Já começou a ficar melhor Tomou, tomou E aqui já tá Empatado já Só que aqui Eles já tem Olha só o tempo deles Tá E aqui Depois desse lance Cavalo em E2 Aqui Agora vai explodir Aqui tinha que ter jogado B5 Cara Joga B5 E depois Se joga Torre F3 Torre check Se joga Rei E3 Ah, torre toma E se joga Rei pra G3 Aí A3 Segura Tá, mas não tem Mate ainda Porque pode jogar Ah, torre toma D7 Pode jogar Torre toma D7 Torre de C Toma D7 A2 E se torre toma Ah, tá querendo Torre F1 Ah, ele tá querendo Torre F1 Pra devolver a torre Então, torre F1 Dama Toma Toma E aqui tá empatado, né Torre D6 Vai tomar Depois vai fazer aqui É Caramba, cara Que partida O que vocês acharam da partida Comentem Comentem Digam aí pra mim O que vocês acharam dessa partida Se vocês acompanharam ao vivo Se vocês viram a reação dos dois jogadores Que foi espetacular Procurem a reação deles Não esqueçam, hein Deixem o like Se inscrevam no canal Ativem as notificações E até os próximos vídeos Da mais um Tchau 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 E assim ficou pronto.